Oi galera, vídeo novo pro canal e hoje nesse vídeo eu tenho uma convidada muito, muito, muito especial que vocês pediram muito, o vídeo que eu fiz com ela e com o Lucas deu várias visualizações e tá aqui de novo, você foi barra? E aí gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui sempre, e o desafio que a gente vai fazer agora é eu, o Luca A Sunny tá atracalhando meu vídeo, amor, para com isso Sunny Que linda, parece um rato, coitada Esse desafio é o eu nunca, nós temos algumas perguntas aqui Por exemplo, já fez tal coisa, aí a gente vai virar Já comeu batata? É, eu já Eu já, quer dizer Aí se a gente nunca fez, eu nunca, entendeu? É, esse desafio nós somos nos Estados Unidos que é, é, never have I ever Daí a gente resolveu pegar, né? Never have I ever 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 Então vamos lá A primeira é, já me apaixonei por um amigo? Não foi paixão Não, não foi paixão, então já foi Já foi, não me recordo Não me recordo Não me recordo Eu vou te recordar facinho disso aqui Eu também Foi sim, gente É, não foi mesmo que uma paixão Foi tipo um... Ele me deu chocolates, então, sabe? Eu lembro disso Ele me deu chocolates, então, sabe? Foi uma conexão Mas eu não me recordo Eu vou recordar ela já já desse dela Ele não deu chocolates, mas ele deu vários abraços É... Mas, por favor Não vai falar nada O meu foi... Coloca o pi, hein? Foi o... De calcela O... E o dela foi... O pi Coloca o pi Coloca o pi E daí faz assim É... Se chegar... Que nem o da Raíssa Se chegar a 5 milhões Não, o meu é mais Se chegar a 7 milhões Esse vídeo a gente revela quem foram os nossos crushes do carro do céu Já fiquei bêbada? Já, de todinho É um guaravitão loucão aqui, gente Pois é Coisa pesada Não, tipo, alcoólico não Mas conheço pessoas Ah Quem não conhece pessoas, né amiga? Tem umas pessoas aí que são bem louconas da vida Mas não, eu e Stephanie é só todinho, só guaravitão Coisa louca O meu no máximo é só todinho mesmo Ué, ficou tacado Pois é Já mentiu Pra sua mãe? Mas era assim, mentirias muito básicas, sabe? Eu não me lembro do que, mas eu sei que já É, mas assim, umas coisas muito básicas Tipo Ah, sim Mentirias Tipo, ai, eu tô com febre pra ir pra escola Não, o meu foi tipo assim Tô indo pra casa de não sei quem E eu ia pra casa de outra pessoa Mas faz muito tempo isso Mãe, foi na época que você não deixava ir porque você não conhecia a Gabriele Imagina ela fugindo pra casa dos boys Ai, mãe, eu vou ali na Camila Vai lá no Camila Não, não é? A minha mãe, a minha mãe conhece As minhas amigas Não tem mentirinha não, viu? É mentira, mentira Ah não, mentirinha, só mentirinha Não, mas foi do que? No quinto ano e ela descobriu É, né? Mães descobrem todos, é verdade Já falou mal de uma amiga? Só se você, tipo, você ficar brava com ela Eu e ele também, a gente já brigou umas vezes Aí você vira pra outra pessoa e fala assim Mano, a Stephanie Eu lembro Você falou de mim e tava do lado de não sei quem Você também falou de mim Então já Já Nos amamos Ó, dá pra tirar uma foto Amigo, estou aqui Best friend aqui, ó Já beijou? Beijo, 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 beijo Que momento mais polêmico, não é? Beijo em off Nosso amor é mais gostoso em off Você batiu meu coração Olha o coração Mas meu amor não tem problema, não Agora vai sobrar então O quê? Um pedaço pra cada esquema Só um pedaço Já colou ou passou cola? Eu já fiz os dois Eu já fiz os dois também Também Assim, eu aprendi a colar no nono lado Porque foi uma necessidade Não, tipo assim Eu tava Foi ano passado Eu tava na prova de espanhol E eu tinha tirado 10 Porque o meu professor corrigia na hora E aí eu tirei 10 Aí tipo, assim, todo mundo olhou pra mim Todo mundo olhou pra mim Eu falei, tipo, não vou passar pra ninguém Sou tão legal Eu passei pra todo mundo Eu também Eu, tipo, eu passo cola pro pessoal que precisa Mas assim, quando eu quero cola também Não Tem que recuperar Não, assim Aí já passaram cola de minha amiga Ah Beijo, eu disse Já matou a aula? Já Eu me escondi Uma vez eu não fiz o trabalho Daí eu me escondi no banheiro pra passar a aula dela Nesse ano foi, tipo assim Eu fui fazer o trabalho E aí a gente terminou de fazer o trabalho E eu resolvi ficar lá Resolvi sair da aula Porque, cara Tô indo lá isso aqui Eu sou... Eu sou Brad Pitt Obama O que você falou? É, esquece Tudo bem, esquece A gente só faz isso As nossas mães A minha Pularam o mundo da escola A minha mãe, ela... A minha mãe, ela... Não era uma pessoa Estudiosa Mãe, pá que você tá falando O que é isso? Já achou algum professor bonito? Um, dois, três e... Eu nunca Nossa, gente O meu professor de história desse ano É um Lorde Nossa, eu acho que ele nasceu na época medieval E foi congelado até hoje Porque ele é maravilhoso Ele é lindo E ele é um Lorde Ele é muito educado Só que ele é muito lento também Me dá um pouco de preguiça De ouvir falar Eu acho que ele é daquele cara de Buda Que é tudo calmo, sabe? Ele vem e faz assim Meus caros O meu professor de história Fala assim Caríssimos Caríssimos Nossa, ele vai ser professor de história então Não, ele tipo Sabe a novela escrava da hora Que ele fala assim Vós me ciei Meu professor fala isso Vós me ciei Ele é nós Vós me ciei Eu falo assim Mó de quem, moço? Mó de quem? Mas eu nunca achei meu professor bonito Mas professores são velhos Ai, que horror Tadinha Mas eles são muito inteligentes Já soltou o pum e finge O que não foi você? Acho que todo mundo já fez isso Aí só vem as pessoas nos comentários Eu nunca Eu nunca Já usou roupa emprestada falando que era sua? Já Não, eu sempre falava que era tipo Ah não, meu amigo Não sei o que Ah não, não falo não A pessoa fala Nossa, que roupa maravilhosa Você tá uma diva nisso Eu falo Nossa, é verdade É sua Óbvio Óbvio que é minha De quem me seria? Eu falo Não, tipo assim Se a pessoa perguntar Eu falo Não, Daniel Não, eu peguei a impressão Com o menino Já ficou O dia todo Você escovar os dentes? Já Óbvio As mães aqui O povo vai achar que a gente é porca Gente Não, era na fazenda Do tio do meu pai A gente ia Ficava na lama Não tomava banho Deitava, dormia Daquele dia Que meu pai nem ligava Minha mãe chegava no cara Jogava sopa Todo lixo Daí não precisava escovar os dentes também Entendeu? Meu pai Meu pai não falava que não precisava Eu não me recordo Mas se minha mãe diz Então Eu não me recordo Tentando pagar de limpinha Já gostou De um namorado De uma amiga? Du? Eu nunca O que? O nome do menino É Ele era um crush E aí Eu falo dele Aí a minha amiga Começou a curtir As fotos dele Minha amiga Que no caso Passou a cola pra mim Aí começou a curtir Eles começaram a se falar Deu certo Mas aí eu comecei a dar Conselho amoroso pra ela Com o seu boy Não era meu boy Não era meu boy Eu aconselhava elas coisas boas Depois eu parei de curtir ele Porque ele é vesgo Sabe o que já aconteceu comigo? Tem um crush nesse boy Daí eu cheguei pra minha amiga E falei assim Eu tô muito crush nele Assim Eu acho ele incrível E daí ela virou pra mim E falou assim Não, eu acho que ele gosta de mim Aí o meu coração Só fez um Ai Jesus A última Última, galera Já fez xixi nas calças? Já Eu já fiz xixi uma vez Na sala de informática A professora não deixou Eu ir no banheiro E eu tava muito apertada Ela falou pra mim assim A duas aulas atrás Foi o intervalo Por que você não foi? Porque eu não tava com vontade Antes, gente Porque realmente Eu não tava com vontade Então agora Já faz duas aulas No intervalo Ela não deixou vir Aí tava na fila Acabando o negócio Pra gente sair da sala Eu não aguentei Daí eu fiz xixi Eu acho que eu tava no carro De viagem De viagem E aí eu tava tipo Passando mal Tava muito apertada E aí Meu pai falou Faz na carrafinha Só que aí Eu fiquei não querendo fazer na carrafinha Na carrafinha Tem esse galão Não sei Aí eu fiz nas carras Mas faz tempo, tá gente Faz muito, muito legal Nunca, mas no cheiro Eu tinha É, o meu também Faz muito tempo Acho que foi no segundo ano Não importa Já fiz ano Já fiz ano Gente, então esse foi o vídeo Se vocês gostarem Deixem seu like Se inscrevam no canal Aposto que vocês adoraram ver Nossos micos Se inscrevam no canal da Pef Também Vai ter vídeo lá Deixem seus likes Nos comentários Quais os próximos vídeos Que vocês querem Se querem a Stephanie De novo Tem que aposta Se vocês querem É isso aí É isso Beijo, galera Beijo Tchau Série, vem cá dar beijo pro pessoal Vem cá Ela é dramática, gente Ela não deixa eu pegar ela Dá tchau pro pessoal Tchau, gente Tchau Linda